Olá! Nesse vídeo eu vou falar sobre a passagem de Albert Camus aqui pelo Brasil, a sua troca com pensadores e artistas brasileiros, o seu diário de viagem, o seu conto A Pedra que Cresce e como que eu acabei vindo a fazer parte dessa história também. Então fique até o final e vamos nessa! A PEDRA QUE CRECE Para quem está me conhecendo agora, meu nome é Matheus Benítez, aqui nesse canal eu trago filosofia e cultura com qualidade, profundidade e leveza. Estão abertas as inscrições para o meu evento Educação Filosófica, que vai ser uma mega aula, que não vai ficar gravada e que vai acontecer no dia 4 de setembro. Você pode assistir se inscrevendo através do link que está na descrição para você ter uma exposição de toda a história da filosofia, como que eu enxergo a filosofia e como você pode aprender com diferentes filósofos da história. Vai ser um dos meus melhores conteúdos e você não pode perder. Para garantir, já clica aqui embaixo, abre uma nova aba e faça sua inscrição entrando no grupo do WhatsApp. Bom, Camus veio ao Brasil em 1949. Ele já tinha ido aos Estados Unidos para promover um intercâmbio cultural, uma aproximação de um grande nome da literatura com a América. Camus veio de navio para a América do Sul em 1949 e uma viagem que durou dois meses. Muito desse tempo foi passado em terras brasileiras. Ele conheceu diversos estados, diversas cidades, diversos intelectuais. E era um período muito difícil na vida do Camus, porque ele estava com o regresso de sintomas da tuberculose, que o tinham assolado na juventude. E ele chegava a pensar em suicídio, estava em um grande conflito psicológico, mesmo período que ele estava escrevendo O Homem Revoltado. Lembra que Camus é um dos pensadores do imediato pós-guerra. Então, era uma situação absolutamente devastadora, do ponto de vista moral, espiritual, na Europa e no mundo, que estava cada vez mais dividido. Ele vai falar do homem que trai a sua revolta quando ela se torna justificativa para o assassinato. E essa vai ser uma das grandes preocupações do Camus nesse tempo, inclusive, na conferência que ele vai dar no Brasil, chamada O Tempo dos Assassinos, que também está incluída aqui nesse volume Camus, O Viajante, organizado pela Editora Record, que tem um prefácio do jornalista e especialista na obra do Camus, Manuel da Costa Pinto. E, para quem não sabe, as obras do Camus sobre o Brasil anteriormente estão publicadas aqui no Diário de Viagem, que é o diário que ele escreveu, na sua passagem, e O Exilio Reino, que tem a história A Pedra que Cresce, que é o último conto e é a última história de ficção publicada por Camus em vida. E se passa justamente no Brasil, na cidade remota de Iguape, no litoral de São Paulo. Uma cidade muito antiga e com uma vasta região de Mata Atlântica. Uma cidade realmente impressionante por sua vegetação, por sua densidade florestal e pelo espírito atemporal que ela emana. Eu estive lá para filmar uma adaptação do conto. Eu fui atrás dos direitos da Editora Galimara, eu entrei em contato com a Sucession Camus, a Caterinca, minha filha do escritor, concedeu a autorização após ler o nosso projeto e nós realizamos o filme, que agora está disponível aqui no canal, para vocês poderem assistir, divulgar e comentar. Mas eu resolvi também fazer esse vídeo contextualizando e trazendo um pouco mais dessa parte dos textos do Kaui, para além da Pedra que Cresce, que é uma obra muito misteriosa, é uma obra que tem uma aura muito própria, ela tem um segredo, tem um certo misticismo em torno dela, que até atrapalha a experiência, tanto da leitura quanto do filme, se eu ficar falando aqui a minha interpretação. Então, melhor do que isso, eu vou ler alguns comentários do Manoel da Costa Pinto, do começo da coletânea, e acompanhar vocês numa jornada mais documental ao longo desse vídeo. Impaciente com a agenda oficial de conferências e compromissos sociais, o cansaço, a angústia e a melancolia acabam tingindo também a lente pela qual olha o país. Embora seu diário contenha páginas generosas sobre intelectuais e artistas brasileiros que conheceu, como Manoel Bandeira, que, tuberculoso como ele, escreveu uma bela página por ocasião da morte do escritor francês, em 1960, Murilo Mendes, espírito fino e resistente, Aníbal Machado, espécie de tabelião magro, culto e espiritual, e Dorival Caimie, por quem se declara totalmente seduzido, Caimie reclama do clima, úmido, e fica entediado com a paisagem, cujo impacto inicial logo se converte em cartão postal. A natureza tem o horror dos milagres longos demais. Mas não deixa de se encantar com Salvador, Olinda e Recife, que ele chama de Florença dos Trópicos. Foi o modernista Oswald de Andrade que levou Albert Camus para Iguape, e muito disso está relatado no seu diário de viagem, desde a estrada até os dias da procissão do Senhor Bom Jesus, a sua estadia no hospital, que foi o que a gente filmou durante o filme, que hoje em dia está totalmente depredado, porque não tinha hotel na cidade, até o seu retorno e a maneira como Iguape o marcou. Interessante que o Camus descreveu uma dedicatória em francês e o Oswald de Andrade fez a tradução em português, né? E também embaixo tem uma anotação do adido cultural francês que veio junto e também do filho dos autos, o Valdra de Andrade. Você quer dizer, só que não sei o que vai dar para ver. Essa luz aqui também é meio escura, não sei o que vai dizer direito. A l'hôpital Heureux Souvenir, que porte si bem son nome, avec um hômage chaleureux à esse Brésil que a aboli a pena de mort e a cet Iguape, onde não comprena porquo, Albert Camus, 1949. Tradução. Ao Hospital Feliz Lembrança, que traz tão bem o seu nome, com a homenagem calorosa a este Brasil que aboliu a pena de morte e a cet Iguape, onde a gente compreende esse gesto. Camus. Aderindo às impressões de Camus, sendo mais uma vez, saúdo mais uma vez o que considero minha cidade. Iguape. Osvaldo de Andrade. Eles ficaram quanto tempo? Dois dias. Dois dias. Foi dia 5 a 7 de agosto, de 49. Osvaldo de Andrade. Osvaldo de Andrade. Osvaldo de Andrade parte com Camus para Iguape na companhia do seu filho Rudá e do adido cultural francês Paul Silvestre, O motorista do carro, não tão engenhoso quanto se devia esperar, é retratado por Camus no diário de viagem como alguém que tinha um aspecto semelhante ao de Auguste Comte, o filósofo do positivismo que, por curiosidade, teve bastante influência no Brasil e são, inclusive, os lemas da bandeira nacional, Ordem em Progresso. Manuel da Costa Pinto escreve a esse respeito. Não seria exagero dizer que Osvaldo propiciou a Camus a oportunidade de encontrar no Brasil sua concepção de mundo, uma espécie de mediterraneidade de ultramar. Antes mesmo de se conhecerem, ele escreve em sua coluna Telefonema. A Embaixada da França está retendo demasiadamente o grande autor Dimitri de Sisyphe em suas malhas diplomáticas e sociais. A natureza do Rio, espécie de cartão de visitas do país, não pode satisfazer a solidão de Camus, ávida de geografia e de povo. Aqui em São Paulo, quando ele vier, poderíamos talvez apresentar-lhe uma das festas folclóricas do começo de agosto, onde ele conheceria este Brasil sem máscara, onde o assombro, a alucinação e o milagre fazem as coordenadas do maravilhoso. Camus precisa ver o que há por detrás das montanhas que emparedam a capital asfaltada. E o clima de absurdo, que é o clima de sua obra, encontraria o apoio de nossas florestas sensacionais, de nossos rios sem destino, de nossa gente pré-histórica. Esse estado de espírito acabrunhado acabou numa espécie de cruel paradoxo, tendo efeito positivo, a indisposição física e psíquica fez com que o diário do escritor ficasse imune aos clichês da tropicalidade, ao embevecimento com a paisagem, ao fascínio com a mestiçagem étnica e cultural. Em contraste com os relatos tradicionais de viajantes estrangeiros, que habitualmente oscilam entre a idealização e o exotismo, Camus nos dá uma percepção muito mais aguda da tensão entre natureza e história que aqui testemunhou, em alguns momentos, com uma espécie de sarcasmo agônico. Escreve Camus, no diário de viagem, O Brasil, com sua fina armadura moderna colada sobre esse imenso continente fervilhante de forças naturais e primitivas, me faz pensar num edifício corroído cada vez mais de baixo para cima por traças invisíveis. Um dia, o edifício desabará e todo um pequeno povo agitado, negro, vermelho e amarelo, espalhar-se-á pela superfície do continente, mascarado e munido de lanças para a dança da vitória. Essa ideia da precariedade da civilização em terras brasileiras ecoa o Levi-Strauss de Tristes Trópicos, no capítulo em que, ao falar de São Paulo, o etnólogo diz que as cidades do novo mundo vão do viço à decrepitude sem parar na idade avançada a meio caminho entre o canteiro de obras e a ruína. Então ele fala que são cidades em que a história não conseguiu impor o seu verniz civilizatório. Iguape hoje é uma cidade tombada, é uma cidade que tem uma atmosfera colonial que não morre, em que a procissão do padroeiro Bom Jesus continua, da mesma forma, todos os meses de agosto, atraindo romeiros que entopem a cidade nos mais diversos cantos até não ter mais espaço para andar ou para dormir e a cidade fica com uma população talvez até dobrada por um período de tempo ali no final do ano, nos meses de agosto, no início de agosto. E eu participei de duas dessas ocasiões, três na verdade, durante a realização do filme e pude testemunhar isso, mais recentemente para exibí-lo lá, em que o curto A Pedra Que Cresce foi parte oficial da programação da festa. Sintetize para nós o que iremos assistir do A Pedra Que Cresce. Boa noite. Obrigado. Boa noite, pessoal. Meu nome é Matheus Burites, eu sou diretor do cinema, eu fiz esse filme A Pedra Que Cresce, mas nessa história, A Pedra Que Cresce, não é minha. Na verdade, ela é de um dos maiores escritores da história do século XX. Inclusive, um pequeno novel de literatura, Alberto Amir, ou seja, uma das escrituras mais importantes do século passado de toda a humanidade, esteve aqui em Iguape no ano de 1949 e ele escreveu um conto depois, lançado em 1957, chamado A Pedra Que Cresce. Então, A Pedra Que Cresce é parte de O Exílio e o Reino, uma coletânea com seis histórias de diferentes lugares do mundo que remetem ao tema do exílio. E A Pedra Que Cresce é a última delas e, de uma forma estranha, ela é a única que oferece a possibilidade de um reino, mas não é um reino qualquer. E eu acho que isso é o suficiente para você ter a experiência da história, seja através do curta, seja através também da leitura do conto ou apenas deste. A título de sinopse, a gente tem Dahast, que é um engenheiro francês que vem a trabalho para Iguape e ele conhece um homem que promete carregar uma pedra na sua cabeça durante a procissão do bom Jesus para pagar uma promessa após ter sido salvo milagrosamente de um naufrágio. Figura provavelmente muito inspirada neste homem que Camus viu com seus próprios olhos durante a procissão de 1949. Então, a pedra que cresce mais do que referencial ao mito da cidade sobre uma pedra que aumenta de tamanho, a pedra da gruta da fonte do Senhor Bom Jesus, onde a imagem do Bom Jesus foi lavada e criou-se um misticismo em torno dessa pedra que parece aumentar de volume e até algumas décadas atrás as pessoas iam lá com seus martelos tirar lasca da pedra mais do que essa pedra mística que apenas os mais antigos moradores de Iguape atualmente conversando comigo souberam recordar a pedra que cresce é a pedra que cresce no ombro desse homem é a pedra do peso de uma existência que busca por um absoluto e encontra um mundo indiferente de uma existência que testemunha que sente o absurdo se na Europa o problema era o niilismo e a cólera aqui Camus encontrou o exílio e a solidão Camus escreve no seu diário sob a chuva a festa do bom Jesus não é a única ocasião religiosa que Camus testemunha no Brasil pelo contrário ele é levado também por Abdias Nascimento um grande ator brasileiro para uma dança de candomblé e bom quando o Camus chega e tem essa experiência pela primeira vez ele fica totalmente deslumbrado pelo barracão pela religião afro-brasileira e todos os ornamentos e características do rito de modo que isso vai aparecer ficcionalmente na sua história da pedra que cresce também no mesmo personagem que vai pagar uma promessa para Jesus e que vive muito sem problemas entre duas fés algo muito característico do sincretismo brasileiro e que Camus parece ter entendido muito bem aqui a chuva se melange ao sol e o Cristo se melange ao gul você vai me ajudar com a minha promessa como se fosse a sua você vai te ajudar não acredito o senhor é orgulhoso capitão? eu era orgulhoso agora estou sozinho eu era orgulhoso eu pensava abandeler esse trabalho mas eu não posso esquecer essas pessoas essa terra eu acho que minha vida é no ponto de começar assim Sabe onde é uma coisa? Eu decidi colocar o filme aqui no canal porque eu não acho que essa história tão rica deva ser privada de ter um contato com o público o quanto antes por conta de burocracias e um jogo mesquinho de um sistema de exibição que é calcado na desvalorização das obras eu escrevi esse filme em diversos festivais de cinema, foi rejeitado por todos eu escrevi para a Embaixada da França que também não me respondeu de volta Embaixada aqui do Brasil então não tem outro jeito não tem porque ficar dependendo de agradar pessoas e entrar num jogo aristocrático de certa forma da cultura no Brasil quando eu posso simplesmente publicar aqui no meu canal com o meu público com as pessoas que gostam de filosofia de arte de cultura e se interessam pelo trabalho do Camus e quem sabe o filme possa atingir outras pessoas com isso com a ajuda de vocês com a divulgação e com o seu próprio mérito meus agradecimentos vão para a cidade de Iguape a Secretaria de Cultura com o Adail o prefeito Wilson que nos receberam e que foram muito solícitos com o projeto especialmente agora quando eu voltei para lá para a exibição ao Roberto Fortes que nos levou a um manuscrito do Camus ao Henrique ao Gerson que nos ajudaram a mobilizar a produção local e aos meus companheiros de equipe principalmente Daniel Della Riva que foi produtor e que me apresentou a história a Fernanda que tão lindamente fotografou esse projeto afoito e a todos os outros amigos e colegas envolvidos também ao Manuel da Costa Pinto por fazer a ponte com a sucessão Camus e a Caterine Camus e a sucessão Camus pela autorização da realização do projeto espero que vocês gostem de A Pedra que Cresce o link para o filme vai aparecer agora na tela e para comprar os livros mencionados basta clicar nos links na descrição e você também vai estar ajudando o canal não esqueça de se inscrever também no Educação Filosófica